A gente tem uma variedade de gastronomia muito interessante, tem sete, oito tipos de gastronomia diferentes dentro do complexo, além do restaurante normal do hotel que serve o café, o almoço e o jantar. O pessoal vem em busca do parque. Quem já conhece o hotel também vem em busca do parque, só que daí ele reduz a ida ao parque. Quem não conhece, compra e vai os dois, três, quatro dias no parque. Mas quem já conhece, vai um dia no parque, por exemplo, e fica dois dias no hotel. Porque nós temos um conjunto de piscinas, de dez piscinas, dez ofurosas, a gente tem também um parque aquático aqui dentro. Então, durante as férias de julho, nós teremos uma programação muito extensa de lazer, tem shows diários, tem programação de atividades para adultos e crianças separadas. Tem a gastronomia dentro de julho, tematizada com árabe, japonês, típica, regional. Então, assim, quem estiver aqui conosco vai estar dentro de um complexo onde tem tudo. Tem gastronomia, tem lazer, tem água quente, tem o parque e tem, inclusive, farmácia, primeiros socorros. Tem tudo. Pode estacionar, guardar as chaves, que aqui dentro do complexo tem tudo para você. Nós temos uma entrada exclusiva do hotel para com o parque. E aí não é só o fato de ter a entrada exclusiva. Tem uma vantagem. Onde você entra e sai do parque quantas vezes quiser. Não está limitado a entrar de manhã e voltar à noite somente. Não. Toma o café da manhã, vai no parque. Depois você vem, almoça. Depois, boa tarde, você volta no parque de novo. Depois você volta. Então, assim, é uma facilidade muito grande para as famílias. O complexo é bastante grande. Nós temos o maior complexo de lazer aqui do Brasil. Então, assim, tem bastante lugar para todo mundo. Tchau.